Bom dia! Dá bom dia. Bom dia. A gente tá indo aonde? Comprar as coisinhas da Gabriela. É, vamos ali na avenida comprar algumas coisinhas, né? Eu tinha visto na semana, postei até nos stories, no Instagram. E agora a gente vai ver se a gente compra. Olha aqui que eu ganhei. Ah, a Clarinha ganhou ontem essa boneca, olha. Que linda, aquela que faz cocô no piniquinho. Quando a gente voltar tu mostra, viu? Manda beijo aqui. Fala, meu Deus. Vai! Aqui é a loja, que a gente vai ver aqui os móveis. Essa loja aqui. Ai! A larinha. Aqui na loja ou na avenida, cara, procurar as coisas pra Gabriela. A gente tá me levando aqui. Tem muita roupinha bonita. De 15 reais, 18. Tem muita roupinha bonita. 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 já chegamos da avenida tá os dois dias é melhor para soltar esse blog com os dois dias mas é que a gente já voltou já não sei né e tá aqui ó separamos aqui bebê conforto o carrinho da lara e o do carro aqui olha a cor e tem a parzinha de baixo que tá lá dentro do carro e a gente vai mandar lavar o homem vem pegar hoje à tarde vai mandar lavar tudo isso porque tava tudo empacotado mas tá esses dois né tava empacotado mas tá fedendo a mofo faz muito tempo né eu sei que não eu sei que ela usou até um tempo desse tanto é que tá assim ó sujo a gente vai mandar lavar e guardar porque ela tem outro que ela hoje ela já é grandinha ela usa aquele assento só para deixar ela mais alta né que tem a parte de baixo aqui que é o assento mas ela tem outro que é só o assento eu vou usar só ele e guardar o que tá no carro que é o vermelhinho que é o pá desse aqui na farmácia comprar as coisas que o alex quer deixar logo é que é o álcool pra não te explica existe explicar aí não se liguei a nossa primeira filha nasceu aí na primeira vez não pegou o peito meia-noite aí ele tá se prevenindo bom dia gente hoje já é domingo né tô com a mesma roupa estou com a mesma roupa que eu faço dia de vestido e não sou obrigada a sujar a roupa que eu acabei de usar mas estou indo agora na mesejana deus morna loja de móveis e tentar terminar de gravar esse blog né porque eu acho que eu nem terminei o dia de ontem mas estou indo ali vai me deixar me soltar ali como de minha mãe e vou ver aí o que de acordo com o que eu ver com você que eu achar lá eu mostro para vocês bem olha vim ver que as cômodas mais é limitado não dá isso aqui tá linda bem gente já me encontrei ali com alex na feira vim entrar aqui no carro descansar porque olha aí aqui ó como eu tô suada eu fico agonhada em feira e ele tá ali ainda comprando as frutas com a mãe dele eu tô aqui só esperando não achei a cômoda vou ter que ir no centro porque tudo era muito larga e lá tem um espaço certinho que são 80 centímetros se eu não me engano e eu vou ter que ir no centro atrás ai meu pai não queria né mas vou ter que dar um jeito ruim é isso vou ter que arrumar alguém para ir comigo ou então comprar uma bem estreitinha que eu vi lá perto de casa mesmo porque ou a outra solução que seria mudar os móveis de canto que eu acho que minha mãe não vai aceitar mas enfim vou conversar com ela e ver se dá certo trocar de lugar né porque trocando de lugar dá para uma comanda maior e uma comanda maior é o preço de uma estreita que não cabe nada é quase a mesma coisa ai meu Deus cansada vontade de fazer xixi já bebi aqui quase uma garrafa d'água só pela sede mas aqui tá apertando xixi aí daqui eu vou ele vai deixar a mãe dele lá na avó dele aí eu vou fazer um xixi e depois a gente vai para casa ah deixa eu mostrar para vocês como tá minha barriga olha o tamanho e ela tá mexendo muito só que ela tá mexendo para dentro olha para ver né ela tá mexendo para dentro ela tá virada de costas ai meu Deus cansada Enzo olha que coisa linda você tá comendo o que você você tá comendo o que aproveitar que tô gravando o blog mostrar aqui a situação estou arrumando aqui arrumando não tô tirando de um canto para o outro esse aqui eu tô esperando comprar a cômoda para organizar essas coisas da Lara na cômoda dela já tentei esvaziar aqui aqui é sapato dela também que tem que organizar e aqui cima da cama está assim ó do beço no caso né vai ter que voltar a ser beça e tá cheio de coisa ainda de presente coisa que eu tô arrumando e vou jogando aqui em cima quem mais é assim tira de um canto para bagunçar outro olha gente resolvi me pesquisar aqui na internet aqui é o site da mobile mas aí o problema são que a entrega né aqui é da americanas também tem magazine luiza essa daqui mas muito estreitinha ou ela é ou eu acho muito estreita ou muito larga não sei o que eu faço da minha vida móvel tem muito móvel legal e vale a pena mas aí tem o problema de entrega né então não vou arriscar e é isso gente tentei mostrar um pouquinho né não dá para gravar muito porque na agonia e tudo agora eu tava olhando ali no site né como eu mostrei para vocês vou me decidir se eu compro aqui perto no site porque também demora né site e aqui perto tem mas ela é estreitinha como eu falei como eu mostrei aí e vou me decidir aqui se eu vou comprar lá ou não ou se eu vou ainda andar mas eu não tô sem condições de estar andando então acho que eu vou acabar comprando aqui perto mesmo é isso beijo da beijo tu quer teu quartinho é ela quer com a gente o quartinho dela gente olha aqui olha que ela pintou as unhas tá linda diz assim se inscreve no canal inscreve no canal e deixe seu like e beijo beijo tchau fui tchau e aí e aí e aí e aí